E aí, pessoal, a vida de uma aventureira aí, ó, o toroco tá caindo aqui na região de Quatro Barras, né, amor? É. Mas vamos dar um pulo aí na barragem de Piracuara, ali, tem uma área lá que a gente tomou bastante banho lá, e vamos lá fazer um turismo raiz, né, amor? Sim. Não consegue resgatar lá, né? Se eu não resgatar, ela vai mostrar, amor, não é? Nada. Nada, né, amor? Nada. Deixar um abração lá pro... Pra equipe pé na terra lá, do Milton, né, e tem o Rio Grande do Sul, ô, terra de gente boa, hein? Pessoal que fomos destruindo raiz aí de verdade, hein, pessoal? Vale a pena se inscrever no canal deles aí. Da Crau, da... Da Eli. Pessoal aí que... Do Van. Do Van. Do Ilhara Ventureiro, pessoal, nem falo pra vocês, olha, é uma maravilha. Se inscrevam no canal, dá uma forcinha pra nós aí, né, amor? Olha, olha a situação aí, pessoal. Olha aí, pessoal do céu, dá pra ser ganado. Olha pra vocês verem. Mas vamos lá trazer um vídeo, né, amor? Tô vendo no raiz dele. É, reforçar aí, abração lá pro Adelso, lá pro Digley, pessoal de Santa Catarina, mercado lajeado, né, amor? Sim. Mercado Progresso, Mercado das Irmãs, todo o pessoal de Santa Catarina, Brusque, Gaspar, Ilhota, Puto Verá, Goiabiruba, Itajaí. Essa região aí, de Santa Catarina inteira aí, pessoal. Um abração pra todos vocês aí. Até mais, se Deus quiser. Até mais. Beijo no coração da... Ah, um beijo no coração da Dona Maria Madalena. Um beijo no coração da Dona Maria da Luz Machado, da cidade de Telemocobordo, do estado do Paraná. Qualquer hora, vamos lá visitar a cidade, né, amor? Fazer um vídeo lá, né, amor? Deve ser legal lá, né? Vamos chamar ela pra fazer um vídeo com a gente. Fazer um dedo turismo raiz lá, se Deus quiser. As coisas vão melhorar e nós vamos dar uma passeada. Pra Gorete, pra Mateus. Pra Gorete, pro Mateus. Pra família M.E.K. Pra família M.E.K, pessoal. Inscrever no canal do pessoal aí. Um pessoal de gente boa, né, amor? Isso aí. Vale a pena aí, pessoal. Eles trabalham com a Kombi, né, amor? Fazer um vídeo com a Kombi, viagem, né? É uma aventura muito especial. Se não fosse Tecno Turismo, vindo aí a fazer, viajo também, né, amor? Viajo também. Viajei porque te amo, amor. Beijo no coração. Gostou porque me quer. Ai, meu Deus do céu. Olha a onça. Quando chegar lá, a gente te avisa. A gente chama vocês. Olha, pessoal. Vocês viram a chuvarada que estava, né? Vindo pra barragem aqui, né? Tá na barragem 2. Você tira a quara. Tem que falar no tá, né, pessoal? Não adianta, né? Olha que lugar lindo, magnífico. Então, pro lado de cá não dava pra tomar banho. Dá uma olhada pra vocês verem o tamanho da pirambeira aí. Você quer ir lá embaixo, né? Mas antigamente ali, ó, onde estavam os carros ali. Era um... A gente encostava o carro ali naquele meio daquela cerca ali, ó. Pra poder... Tomar banho lá de lá, pessoal. Era aberto, né? E a gente ia passar pro lado da da cerca, barrigando a barragem. Pra ver se ela consegue resgatar alguma coisa aí. Tinha muita gente, né, amor? Tomar banho aí, né? Só nós aí nunca vim tomar banho, né, amor? Nós não. Nem pescar, né, pessoal? A maioria do pessoal também vim pescar ali, né? Mas qualquer vez não vim tomar banho, hein? Vamos esperar chegar no meio de junho, julho, que é... Virei pinguim. É um lugar muito bonito aí, pessoal. Ó, isso aí sim é aventura de verdade. Não é achar botija, não. A aventura é isso aí. Ó, o alemão aí, ó, Totó. Esse é o alemão 2. Esse apareceu aí, ó. Aí, ó. Segundo cachorro que aparece. Mas mesmo assim, o pessoal vim aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, lixo, ó. Na margem da barragem aí, ó. Ó, garrafa. Essa senhora vai embora, amor, pra vender a roupa, vai? Trevão agradece. Quanto tem isso aí? Cinco centavos. Ai, 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 que você mata papai de novo. Tem que acabar comigo. Olha lá mais a garrafinha lá. Amor, vamos por aqui que não você cai. Eu te conheço muito bem, né? Pessoal... Amor, quando eu achar a cara botija, vamos casar? Aham, sim. Casar de papel passado, né? Tudo, como é que fala, como é que manda o figurino. Você quer casar comigo? Eu quero casar com você. Se não é achar as alianças, tem casa. Tá bom? Pessoal, a gente não costuma fazer isso, mas eu vou comprar duas alianças e vou implantar. Não, não, não vou comprar nada. Vou implantar, pessoal. A aliança tem que ser muito antiga, eu conheço muito bem o olho. Eu não sou igual você, não. Ficou cavando lá. Ai, pessoal, que nervoso que me deu. Ah, é, foi de olho, foi de olho. O aparelho ficou louco, eu fiquei mais louco que o aparelho. Vamos descer aqui. Mas vamos lá, meu amor? Vamos lá. Vamos passar pro lado lá? Meu amor, tá carniça, velho, a sua também, ó. Mas que não foi o último que deu o padrão, né, amor? Não. Esse não. Foi não, tá sendo, né, amor? Baratinho a prestação, né, amor? Nossa. Mas é assim, né, pessoal? Se a gente não meter a cara e se esforçar, a gente nunca tem nada, não é verdade? Então a gente tem que fazer por onde e se esforçar pra gente ter alguma coisa na vida. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, aí, ó, gosta de comer vinda, larga a lata, larga o lixo aí, ó. Você vê, ó. Ó, com o perão, tem que levar a ver dentro. Esse não tava, ele tinha que plantar uma muita aqui, ó. Tomei aqui, tava tomando banho aí, a família aí. A gente não consegue resgatar alguma coisa aí, falou, pessoal? Resgatando alguma coisa, nós chamamos vocês aí. Até mais, se Deus quiser. Então, porra, o Paulão da Pé, Gabriel. Pega geral, amor? Pega geral. Um abraço, Paulo. Sucesso pra você aí, Pia, que Deus abençoe. Amor? Oi. Já achei. Achou o que? O lacre. Ah. Não precisa nem cavar, amor. Que ruim de pegar, hein? Aí, ó. Olha, pessoal, que vista linda. O lacre vermelho. O lacre vermelho. Bonito, hein? Amor? Eu achei aqui na frente. Ah, é vermelho. Hã? Tô mostrando aqui. Ah, é vermelho. Amor? Aí, ó. Ah. Uma latinha. Aí, estrevou, agradece? Ai, ai. Pega aí pra mim, Dinho, fazendo um favor. Aí. Obrigada, amor. Beijo. Beijo. Também te chamo. Eu vou colocar aqui, ó. Depois a gente faz o encerramento. Aí a gente mostra. Amor. Oi. Outra latinha aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Fecha o lado de latinha. Ó. Ó o tamanho dessa. Ó. Essa tá boa, hein? Budweiss. Como que é o nome, amor? Budweiss. Budweiss. É, vida. Eu falo pra você. Nós dois é um cara perfumado. Olha, meu amor, ó. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu virar aqui, senão eu caio nessas pedras. Pera aí. Não é latinha, não. Não é latinha? Não. É de banhista aí, ó. Ai. Ai, é. Aqui é fundo e ele tá de ponta cabeça. Aí, ó. De banhista. O senhor tirou do braço aí, amorzinho, ó. Ou veio pra família pra pescar, né? Ou a água jogou, né? Peça bonita, vida. De couro, com as pedras bonitas aí, ó. Ai. Aí, vou vender isso aí. Vou dar um leilão pra comprar uma menina pra casar com você. E a nova. Falei pra você. É linda. Pode usar essa aí, amor. Tô vendo pra você. Marca Isolo. Eles tomaram muito banho aqui, tia. É. Vamos botar pro lado lá, meu? Pro lado lá? Ele mata. Vai na frente. Vai na frente. Que a minha pessoa vai agora. Coisa. Vamos lá, tia alguma coisinha, Fernanda. Ó, amor. Onde é a campara aí, ó. Ó. Com certeza já camparam aqui, né, vida? Assim. A campara aí. Fizeram uma boia. Aqui só largaram uma faca pra nós aí, não é caro, né? Amor. Amor! Uma tampinha, pessoal. E o pastoraga é o pimpom aqui lá, amor. Sério? Uhum. a mãe está aqui olha a marca bis comeram bem amor já não comeu nenhum bisinho desse não já não é uma faquinha amor pelo amor de Deus só bichinho opa amor bateu mais forte um pouquinho ver o que é aqui amor será que é a vidinha está sem luva também amor não está vendo nada está vendo? eu não está uma latinha pode ser uma latinha amor pode ser uma lata não é aqui o que é isso? não é isso aqui mesmo? o que de acho que é isso aqui? eu não sei o que é não sabe o que é? fica na latinha não é não isso aí tem uma águia em cima olha que negócio bonito o que serve isso aqui amor? fica de motoqueiro? aqui embaixo é um ralo mulher é de rala ai eu não sei que porra que é isso aqui não o que for de rala ai? está faltando peça ele abre? abre nada aí não sei que não peça pesada bonita né? sabe o que que é não? eu não o dindinho não sabe nossa pessoal é cobre? não é um alumínio não é? é alumínio? tipo um ralo né? de rala ai né? é pessoal deixa aí nos comentários se vocês souberem né? a gente não sabe sei que é uma peça muito bonita e o Trevão agradece né amor? pesado né? guarda guarda dá beijo Trevão agradece não sei que é esse troço não vamos lá meu amor vamos lá olha pessoal papel tem que limpar aqui depois né vida? plástico queimado com alumínio de cigarro você vem pescar vem tomar banho hein né amor? e a grande é que a área deles aí né? é mas é isso aí pessoal a gente achando alguma coisa a gente chama vocês tá? meu Deus do céu olha vou comprar pra vocês ó uma coisinha aqui a sensibilidade da máquina tá alta corrente de criança amor corrente de uma criança sim tinha tirado a puniça ó vamos lavar daí a gente mostra pra vocês pessoal né? 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 ai 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 cadê? eu não estou vendo nada, estou vendo? eu mesmo não por que você não está vendo? encantou pessoal, encantou senhor hilário encantou que tem aqui amor? hum ai, ai, difícil, né? eu sei que trabalhar não é fácil trabalhar não é fácil? meu Deus e agora? sei lá o que você erra amor? não, a bateria está oscilando a maquininha vou pegar o pinpoint pessoal, vou lá pegar o pinpoint e já volto aí foi o que eu não acho aqui, beleza? beijo olha só pessoal e foi é isso aí pessoal ele chegando aqui eu chamo vocês fica aí com esse belo cenário busquei, busquei amor nem precisava ter ido está me rolando no guarda-melho é um abridor de garrafa, bicho pelo amor de Jesus Cristo aí, é isso aí mesmo ah, mas eu vi isso, porque eu quero um pano, é misericórdia de vida é isso aí pessoal assim você mata papai é um monte de avestruço, meu pai mas foi bom aprender, não esquecer, né amor? é vamos lá tapar o buraquinho aqui, bonitinho aqui né e vamos nessa aventura, amor porque sujeirinho tem bastante, né amor? tem nossa senhora olha um ossinho aqui amor, já que serve ainda mas nem para remédio olha o sinalzinho aqui, ó vinte e dois, vinte e um olha mais uma churrasqueira, entre aspas, né? peraí olha aí tem ninguém aqui pra cá olha aí, amor eu não vou pegar essa troça não, o que é isso aí? achei um fuzil achei um fuzil enterrado aqui, rapaz nossa senhora olha aí, amor taratatá, taratatá é? é? nossa, agora é um chá verde era um chá verde? agora perderam agora é nosso é pessoal achamos mas é isso aí pessoal, vamos lá achando mais alguma coisa, chamamos vocês aí, né amor? isso graças a Deus aí, muita chuva, né amor? mas fuzil felicidade, né amor? sim o que eu achei, o que eu achei, amor? uma latinha uhum trevão agradece outra latinha de buduai buduai é, buduai pronto aí achei essa correntinha aqui, pessoal na água ali, bonitinha, né amor? uhum ó, tem gente tomando banho já aí, ó um fuzil desse aqui, ó corajosa, pessoal, olha lá ó, achamos isso aqui na água, com certeza vieram com o aboio e perderam agora isso aqui, cafifolões, né amor? isso aí sim ó material bom não sei o que é isso lacrinha mato olha o que eu falei pra vocês tem mais lacrinha se for caçar lacrinha, vai ficar louco achei isso aqui, ó hum gostosinho isso aqui, né mãe? uma latinha aqui latinha, amor? tem um quinho, né? essa correntinha aqui, ó de ouro preto hahaha ai, amor ai, pessoal oiro preto e achemos esse aqui me deu um trabalho, né amor? tá enrolado num papel, rapaz saiu no pinote atrás do pinponter eu não achava foi lá o bicho por cima marcando o teco aí, ó um abridor e aí depois eu achei aqui, ó agora esse aqui isso aqui arrepiou, hein amor? achei a arma do spider olha só, rapaz Mas é isso aí pessoal Até mais se Deus quiser Papai de Chão abençoe cada um onde estiver E fique com Deus e até mais Beijo, beijo